Ae, a gente esqueceu de avisar a vocês, se vocês gostarem do vídeo, não se esquece de deixar o like, tá bom? Que aí a gente faz isso. E aí, galera? Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo diferente, um vídeo que a gente testou antigamente e vamos tentar hoje de novo. O que que vamos fazer? Nós vamos fazer uma pizza... A pizza tá pronta já, na verdade, né? Na roleta! A gente vai montar a pizza. Na roleta! Mas não é uma roleta qualquer? Nós temos 10 tipos de molhos, como vocês estão vendo. Está aqui a nossa roleta, aqui no nosso celular. Não é uma roleta viciada. Não é igual a do Free Fire. Estamos aqui com a nossa roleta, certo? Certo! Nossa linda e maravilhosa roleta. É o seguinte... Nossa roletinha. Vão ser dois molhos para cada um. A pizza, nós vamos dividir de dois. A gente vai dividir ela no meio. Porque é muito grande, né? E já vai por dois molhos. Dois molhos. Já vai ficar horrível. Vou ler os molhos que tem aqui, ó. Branco, molho branco, né? Molho branco. Nutella. Nutella não é um molho de Nutella, é Nutella mesmo. Catupiry. Catupiry. Maionese. Mostarda. Você vai repetir? Mostarda. Mostarda. Ketchup. Barbecue. Barbecue. Shoyu. Caramelo e tomate. E eu fui rodando assim porque a roleta é... A roleta é gêmea, a roleta roda. Vamos lá, Rosana. Então vamos rodar. Uma vez em cada. Isso. Não vai ser molhos repetidos. Não vai repetir. Então você cai repetido. Primeiro o lado do meu molho. Vamos ver. Primeiro o lado do seu molho. Molho de tomate. Molho de tomate. Molho de tomate. Maionese. Maionese. Gente, só eu que gosto de passar a maionese com colher. Eu não gosto de passar a maionese com facho. Eu fazia isso e minha mãe me xingava. Nossa senhora. Tem chance de estar bom ainda, eu acho. Deixa eu fazer um risco aqui pra gente dividir. Você não pode dividir direito. Eu vou passar até a risca aqui. Nossa, maionese quente deve ficar uma delícia, né? Vamos lá. O meu molho vai ceder. Shoyu, 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 shoyu. Eu não sei o que eu quero ainda. Ketchup, ketchup, ketchup. Ketchup. Ketchup é boa. Que é quase um molho de tomate. Nós vai passar tudo junto assim com a mesma colher mesmo, né? É só um gostinho a mais que vai dar mesmo. Batata frita. Quase, tá quase uma pizza cachorro quente. É mesmo. A gente colocar salcígio aqui. Mas não tem vina, não vem vina. Não pedi, droga. Eu tinha que pedir. Mais um molho meu. Ai, meu Deus. O que será que combina com maionese? Olha, maionese. Molho de tomate. Nossa senhora. Rodano, Rossani, o seu molho. Eu não vou ver. Ai, tomara que seja alguma coisa muito boa. Meu Deus, caramelo? Não. Meu Deus, barbecue. Meu Deus. Molho de tomate, molho de tomate. Ih, vai ter que rodar de novo aqui. Caiu ketchup. Ai. Molho de tomate. Caramelo, caramelo, caramelo. Molho de tomate. Molho de tomate. Molho de tomate. Barbecue. Foi comprado especialmente para fazer o vídeo. Ai. Obre. O... O ratiroc a gente comeu no Rio de Janeiro, Tim. Ih, o que você achou? Tá bom? Vou lá rodar o meu, Rosane. Boa. Roda, roda, roda. Rodando e girando. Eu quero o quê? O que eu quero? Nutella. Nutella. Eu quero... Nutella. Nutella. Caramelo. 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 Não, caramelo. Não, não. Ah, mas por que você não pediu o de morango, pelo menos? Tem de morango ali. Quer trocar? Posso? Pode. Eu deixo. Nossa, olha isso. Ai, querido. Que nojo. Ah, gente, eu só troquei porque um é molho. Os dois são de sorvete, certo? Os dois vai ficar horríveis. Mas pelo menos um é de morango. Ah, não tem problema, não. Então tá bom, Rosane. Agora, vemos o ingrediente que vai ser... Nossa senhora. Agora é o recheio. Gente, vamos lá, então. Hora do recheio. Vocês viram o recheio que temos? Vamos falar aqui, ó. Atum, goiabada, banana, batata palha. Tô merda. Trogonofe, alface, cotomar. Presunto, mussarela, calabresa e é isso aí. Deixa eu ver. A minha pizza... Essa pizza tá agridoce. Eu acho que banana ia ficar bom. Minha pizza já tá uma merda. Acho que qualquer coisa agora... Batata palha é muito bom, mas eu posso colocar batata palha por último? Pode, porque eu acho que ia ficar melhor em cima, né? Sim, sim. Então a minha vai ser batata palha. Pra mim já não pode ser batata palha. Vai ser... Calinha. Colocar sorvete aí. Acho que ketchup com sorvete e batata palha talvez ia ficar bom, mas na pizza... Não tem sorvete. Eu vou me também e como a sua depois. Calabresa, calabresa. Goiabada não... Não, goiabada não. Goiabada com maionese não. O problema não é nem a goiabada com a maionese de barbequio. Eca, mano. Olha, a goiabada não vem, tá só de mexer nela. Ah, eu gosto de goiabada. Não, eu não gosto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá rodando. O que você quer? A minha pizza vai ser só... Batata palha e... Alface e tomate, eu acho que é melhor para a batata palha embaixo. A minha fechou aqui, certo? A maioria das pizzas tem mozzarela. Eu posso colocar o alface, o tomate e colocar a mozzarela em cima só para ela fechar. Cuidado para não cair no meu lado. Agora a minha pizza vai ser aquelas... Você vai por inteira? Vou. Por que você não corta? Rosane, você cuida da sua pizza. Tá passando para o meu lado aqui, ó. Tá invadindo minha propriedade? Eu não coloquei goiabada no seu lado. E vai para o forno ainda. Vai para o forno. Vai para o forno. Para fechar, senão alguma coisa tem que derreter em cima. Agora é o meu último ingrediente. É o seu último ingrediente, vai lá. Não. Presunto, Rosane. É o que eu mais odeio. Você vai querer colocar a mozzarela também? Ótimo. Agora nós temos aqui três ingredientes. É a nossa escolha, certo? Cebola, azeitona e milho. Vamos fazer assim? Esse não tem roleta. Esse não tem roleta, a gente escolhe um. Eu vou colocar cebola na minha. Na minha eu quero cebola. Eu também quero cebola na minha. Eu acho que eu esqueci de lavar a mão, mas não tem problema, né? Não, chega, tá bom. Não tem problema, né? Não ter lavado a mão, né? Fiz xixi, eu tô até três vezes hoje. Agora voltaremos essa catástrofe no forno. E nos vemos daqui a pouco. Bom, está pronta a nossa pizza? Ela parece bonita, apetitosa. Um morango assim, nem dá pra perceber. Eu vou falar que é assim, tá com cheiro de pizza. Tá com cheiro de pizza. Acho que isso é melhor você usar uma faca, não... Agora cada um vai ter que comer uma metade. Não, tá muito grande, ficou já. Boa. Parabéns. Olha o que você fez com a minha pizza. Você desmontou a minha pizza. Olha essa apresentação. Que carrinho. Eu vou dizer uma coisa, essas massas que eles vendem são horríveis, porque não dá pra cortar isso aqui. Você derrubou a minha pizza toda! Conte para mim, Rosane. Mentira que isso tá bom. É pra sentir. A goiabada, o barbecue, a cebola e o peixe. Não é honesto, não. Qual é o resultado? Ficou bom. Nossa, que brincadeira. Não, não, você tá de brincadeira, ficou bom. Mas eu te juro, tá muito bom. Eu vou comer a sua. O que você confunde em você? Dá pra, dá pra eu soltar? Cameramém. Vamos lá, avaliação do Cameramém. O que você acha? Não tá bom? Tá cheiro, tá muito bom. Tá muito bom? Tá muito bom. Vocês estão com fome. Presunto e queijo barbecue tá ótimo, não é? Tá mesmo, tem presunto e queijo. Tá fácil de amargar. Ah, o meu aleve. Dá? O meu não tinha, deixa eu experimentar aqui. Hum, tá muito bom. É o real, aprovado. Não é uma pizza que tava muito? Que delícia. Um set, Rosane. Ketchup, cobertura de morango, batata palha, alface, tomate, cebola e moçaela. Isso. Pô, eu tô achando que a minha vai ficar muito boa. Se não fosse o morango derreteu, né? Vamos lá. O que é que você acha? Conte-nos. Ela tava boa. Mas o morango no final... Não, pera, deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Olha a boquinha. Não, não... Você pode parar de bater em mim? Mas come outro pedaço. Eu sou independente. Eu sou independente, eu consigo comer. Morde aqui, ó. Não, morder. Mais fácil, morde. Não, não, não. Por que você tem que ser assim? Deixa eu pintar aí que eu corto, vai. Vai chorar? Olha o que você fez aqui. Batata palha não murchou? Nem parece que tem batata palha. O final fica ruim, Rosane. Olha o gosto de morte. Mas é o morango, né? Não sei, acho que é o alface. É, gente. A Rosane ganhou. Por que ela ganhou? Não sei também. Você vai comer espalha espírita? O vídeo vai ficando por aqui. Se você quer mais vídeos, comece, não esqueça de deixar seu like. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. Quer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.